Já é a sua terceira vinda a Parnaíba para dirigir os trabalhos do Tubarão do Litoral. Oliveira Canidé, que conseguiu o tricampeonato pelo Parnaíba, está já há dois meses na cidade fazendo um trabalho com a categoria de base, mas já afirmou o compromisso com o time do Litoral, o Parnaíba Esporte Clube, até dezembro de 2010. Vamos conversar, ele que está aqui ao nosso lado e que vai colocar. Oliveira, qual a expectativa desse seu retorno e agora, além do trabalho com a categoria de base, o compromisso firmado com o time principal do Parnaíba? Olha, as melhores possíveis, eu acredito que pelo trabalho que está sendo feito, pelo que tem se mostrado, principalmente os valores da cidade, da região, eu acredito que muitas coisas boas virão por aí. Mas eu espero que o melhor de tudo é que a gente tenha a continuidade de um trabalho que eu tenho certeza que será de grande êxito para todos nós. Qual a avaliação a fazer da categoria de base do Parnaíba hoje? Olha, são garotos novos, com perspectiva de crescimento muito grande, e todo o trabalho é feito em cima de evolução. Eu acredito que a evolução será satisfatória, pelo que eles têm apresentado, pelos jogos que nós temos feito e pelas dificuldades apresentadas nesses jogos, e a superação que eles demonstram, eu tenho certeza que será de grande valia para o Parnaíba. Tem um jogo marcado no próximo dia 14 entre o Parnaíba e o time de Barras, é isso? É isso, um jogo que já vamos medir o parâmetro em que nos encontramos hoje, porque a equipe do Barras é uma equipe que já vem trabalhando há bastante tempo, e eu tenho certeza que vai exigir muito da nossa equipe, mas como nós somos uma equipe também que temos trabalhado, mas não são os mesmos atletas, alguns jogarão, mas outros que estão trabalhando, que não têm jogado, eu tenho certeza que essas oportunidades que surgirem para eles, eles vão procurar mostrar o melhor possível para que a gente tenha certeza do trabalho que está sendo feito e dos frutos que colheremos na sequência dentro do que nós estamos nos propondo a fazer. Esse trabalho já está sendo feito, essa sondagem de novos nomes, até mesmo início de contratações, de conversas? As conversas já estão bastante adiantadas quanto a alguns valores, não por eu ter ligado para esses atletas, mas por muitos ligarem, por saberem que eu estou aqui e por saberem também da idoneidade daqueles que comandam o Parnaíba no momento. E o que o torcedor do Parnaíba pode esperar nesse trabalho feito tanto na categoria de base como esse que está se iniciando para o time principal? O que nós queremos é que o torcedor se veja nos atletas que estão compondo o elenco, ou vejam a qualidade e que ele possa olhar para dentro de campo e ver o que está sendo feito com o pessoal da região, a valorização, e que ele se veja espelhado naqueles atletas que estão representando a cidade. Então, com certeza, já será de mais empolgação, de mais vibração, de mais entrega, porque aquele atleta da região, com certeza ele tem que dar satisfação para aqueles que são da região. O resultado do Parnaíba Esporte Clube na competição do Campeonato Estadual desse ano não foi muito favorável, nem para o time, nem, obviamente, para a sua torcida. A expectativa é de que no ano de 2010 tudo possa transcorrer da melhor forma possível, já que é de nova diretoria e também com o novo técnico, que na verdade já vem aí pela terceira vez assumir o comando do Tubarão. Nós retornamos aos estúdios.